Oi gente, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui no meu canal. Hoje eu tenho comigo uma psicóloga. A convida aí é pra gente conversar um pouco sobre essa situação nossa, psicológica, em tempo de pandemia. Eu tenho certeza que a nossa conversa de hoje será muito agradável e ela será muito boa, tanto pra mim quanto pra você. Então não esqueça, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe os nossos conteúdos, tá bom? Eu estou aqui produzindo conteúdo pra vocês, enquanto vocês podem curtir, compartilhar, divulgar o nosso trabalho. Bem-vinda, doutora Leila Márcia. Helenice, é com muito prazer e satisfação que eu venho participar desse momento, falar um pouquinho sobre saúde mental. Me sentir muito feliz com o seu convite, tá? Pra gente falar pras pessoas o quanto é importante nessa época que nós estamos passando, de que as pessoas estão amedrontadas, estão assustadas, com medo do amanhã. E eu acho que é um assunto muito importante pra gente abordar, pra gente trabalhar o lado mais assim, um olhar mais saudável sobre tudo isso que nós estamos passando hoje. Nós é que agradecemos a sua presença aqui. Vamos começar assim. As pessoas, sem nenhuma pandemia, já têm muitas aspirações, não é? A gente, naturalmente, já desenvolve algumas aspirações. A gente tem medo de um monte de coisa. E tem determinadas fases que os medos, eles ficam mais acentuados, não é verdade, doutora? Sim. Somos indivíduos, né? Somos pessoas com todas as nossas emoções, com todos os nossos medos. E, com isso, há algumas patologias. Então, por exemplo... Eu nem quis falar patologia, eu falei piração. Você viu, né? Que o negócio é patologia. É. Então, por exemplo, se eu já tenho um diagnóstico de transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, se eu tenho toque. Lógico que, com isso, com todos esses cuidados que nós temos que ter nessa época de pandemia, falando do COVID, então, isso potencializa, somatiza. Com certeza. Então, por exemplo, se eu tenho toque e eu tenho que lavar as mãos, eu já tenho... A minha mente já diz, tem que lavar as mãos porque tem vírus em tudo quanto é parte. Então, isso vai potencializar com o uso do álcool gel. Inclusive, eu atendo crianças no meu consultório que já chega a fazer feridinha na mão de tanto lavar a mão e passar álcool. Então, o sofrimento que traz isso. Gente, isso é muito sério, né? É muito triste a gente pensar que se a gente não tinha medo, a gente adquiriu muito mais medo agora nesse período. E uma pessoa que já tinha uma patologia ficou muito mais acentuada nesse tempo de COVID. Sim, ficou bem mais acentuada porque somatiza, porque potencializa. Aquilo que antes eu não conseguia controlar, hoje muito menos. Porque, assim, se eu assisto programas falando todo o tempo de algo que está acontecendo em outras cidades, em outros países, lógico que eu vou trazer esse medo para a minha vida. Então, eu quero só dizer para você, professora Elenice, que nós temos que ter cuidado do medo imaginário e do medo real. O medo real é aquele medo assim, se eu estou dirigindo em alta velocidade, eu sei que pode acontecer um acidente e eu não vou conseguir frear. E esse é o medo natural. É o medo natural. O medo que nos protege diariamente. Sim, que a gente precisa dele. O medo que a gente precisa ter, porque esse medo ele é bom, porque esse medo faz com que a gente preserve a nossa vida, preserva a vida do outro, né? Então, é o medo que protege aquilo que eu tenho controle. O medo imaginário eu não tenho controle, porque os pensamentos, ele vem, ele não pede licença. Ele vem, ele bombardeia a nossa mente. E são esses medos que desenvolvem outras patologias, como por exemplo, depressão, uma síndrome do pânico, são esses medos? São esses medos, por quê? Vamos supor, um trauma. Um trauma foi estabelecido na vida daquela pessoa. Automaticamente, ela vai ter muito medos. Então, ela vai adquirir o TAG, que é um transtorno de ansiedade, depois pode ser uma depressão, depois uma síndrome do pânico. Então, a gente não tem um controle sobre isso. Então, quando o paciente chega no consultório, ele vai ter que ser avaliado o que que está acontecendo. Mas está sendo muito comum o medo. Nesse momento de Covid-19, o medo, então, as pessoas estão em procurar do seu consultório, ou os consultórios de psicologia, muito pela questão do medo. Do medo, por quê? Por exemplo, eu estou na minha casa, com os meus filhos, no meu ambiente, aquilo que eu tenho controle. Certo? Tomando todos os cuidados. Só que daí, eu ligo num canal que está passando coisas horríveis do que está acontecendo. Eu trago aquela realidade para o meu mundo. E aí, pronto. Aí, pronto. Então, se cada um cuidar do seu mundo, aonde está inserido, seu mundo, seu dia a dia, as pessoas vão passar a viver melhor. Deixa eu te contar como eu estou cuidando, nesse momento de Covid, do meu mundo. É interessante quando você fala assim, cada um tem que cuidar do seu mundo, do seu mundo mental, do seu mundo físico, do seu mundo, né? Como eu tenho cuidado do meu mundo? Quando começou a primeira semana de recolhimento ou do isolamento social, a primeira coisa que eu fiz foi entrar num momento de piração. E eu chamo um momento de piração por quê? Eu acho que eu gastei mais água sanitária na limpeza da minha casa e álcool na minha casa do que água propriamente. Depois, quando passou esse momento, esse primeiro momento, eu descobri que água e sabão evitavam melhor o vírus do que o álcool em gel ou a água sanitária. Mas depois eu fui observando que eu precisava te fazer uma coisa melhor por mim, acalmar-se. E aí que eu tomei, então, a providência de desligar o noticiário, porque eu penso que ele me faz mal. E aí você fala disso, porque as pessoas potencializam ouvindo o noticiário. Eu sou esse tipo de pessoa, né? Se eu ouço um noticiário, meus filhos, uma notícia ruim, meu filho tá fora ou minha filha está fora, eu começo a me preocupar com os meus filhos e somar essas questões que eu ouvi. Então eu acho que isso é uma coisa muito natural, coisa de mãe mesmo, mas simples. E aí, quando eu percebi que eu estava já mais calma, aliás, os meus filhos lembraram-me que eu precisava ficar mais calma, eu comecei a fazer coisas que pudessem me dar prazer. E eu acho que nesse momento que a gente tá vivendo, parece que a gente já passou a pior fase, mas a gente ainda não passou a pior fase, né? A gente nunca sabe quando esse treco vai embora. Sim, olha, eu sempre digo pras pessoas, não vai passar tão fácil. E nós vamos ter que continuar vivendo? Porque se a gente esperar que algo maior aconteça e eu não cuidar do meu dia a dia, da minha saúde mental, eu não vou conseguir esperar chegar esse momento, eu não vou ver esse momento chegar. Você pode até discordar do que a doutora tá falando, mas eu também concordo. Ou nós vamos aprender a viver nessas condições que nós estamos vivendo e nos adaptando a elas, ou então a gente vai entrar num processo muito difícil e aí a gente vai ter que fazer um trabalho psicológico. Mas é bom a gente observar que a gente precisa entender esse tempo, que é um tempo também que nos propõe a nos conhecer, concorda? Concordo. Porque tem duas faces. Tem aquela que as pessoas estão dizendo, meu Deus, não tem mais balada, não tem mais show, shows, não tem isso, não tem aquilo. Mas agora eu tenho um maior tempo com a minha família, eu posso chegar nos finais de semana e fazer uma noite do cinema em casa com os meus filhos. Então, eu lembrando, quando você me fez o convite, eu lembrei de algo muito importante. O filme chamado A Vida é Bela. Você já assistiu? Ah, lindíssimo filme. A Vida é Bela. Rapidamente, então o pai, num momento de aprisionamento, naquela situação, em nenhum momento ele fez com que o filho sofresse. Ao contrário, ele inventou uma situação melhor do que aquela. Aham, um mundo lúdico para aquela criança, para que o filho não sofresse. E o filho, em todo momento no filme, ele achava que ele estava numa festa. Como se fala assim, sempre alegre com o pai. Então, assim, eu penso muito nas crianças. As crianças, elas entendem literalmente o que está acontecendo. Então, para o papai e a mamãe que estão nos vendo agora, é muito importante as crianças saber, sim, o que está acontecendo. Saber, sim, que tem que se cuidar, mas tem que tomar cuidado. Qual é o noticiário que eu deixo entrar na minha casa? O que eu falo perto das crianças? Perfeito. Por quê? Porque eles podem olhar para tudo isso com tristeza, somatizar, até mesmo algo psicológico, ou eles podem olhar para o lado bom. Papai e mamãe têm mais tempo em casa, eu estou com a família. Comece a olhar o lado bom da vida. Lógico, com todo o respeito a todas as pessoas que perderam seus entes queridos. Sim. Com todo o respeito, nós duas não estamos aqui dizendo que, ah, então o mundo é lindo, maravilhoso. Não é nada disso que eu estou falando. Com todo o respeito com as pessoas que perderam seus entes queridos, eu estou dizendo que as pessoas têm que cuidar da sua saúde mental, senão vai adoecer. E assim, eu estava conversando com uma amiga minha que é médica, ela falou assim, Leila, aumentou muitos casos que as pessoas nos procuram com transtorno, com traços de ansiedade, com sintomas de ansiedade, e sendo que, achando que está com Covid. Por quê? Começa a somatizar, começa a ter todos os sintomas da doença, sendo que é ansiedade. Então, as pessoas estão procurando mais os postos de saúde com sintomas que não é a Covid e sim a ansiedade. Pois é. Por isso, o nosso papo, eu falei que era muito importante hoje. Eu tenho certeza que você está entendendo que a gente precisa achar um equilíbrio. Não dá para a gente entrar nem desesperar-se demais, nem se aquietar-se demais. A gente precisa encontrar um equilíbrio nisso. E é isso que a gente tem falado aqui. A gente tem que manter a nossa mente, o nosso corpo, a nossa vida agarrada em alguma coisa. E se agarrasse alguma coisa, eu sempre tenho dito, a gente precisa buscar dispositivos que nos façam bem. Isso. E é importante você falar isso, esse dispositivo, por quê? A minha realidade não é a realidade do outro. Ah, sim. Importante ressaltar. Então, ressaltar assim, se eu tenho o hábito saudável da minha alimentação, vamos lá. Então, como é, Leila e Elenice, que nós podemos manter um hábito saudável, mesmo passando por tudo isso? Primeiramente, cuidar das refeições. É muito importante ter uma refeição equilibrada com toda a família. Se você pode fazer esse momento em família, faça. Então, não é que todo mundo tem que fazer isso, porque cada um na sua realidade. Como disse, cada um no seu quadrado, né? Ah, sim. Importantíssimo. Então, se eu tinha o hábito de fazer uma caminhada matinal, então vá fazer sua caminhada, acorde mais cedo. Coloque sua máscara. Vá num horário onde que as pessoas, não tem aglomeração de pessoas. Isso mesmo. Se eu gosto de fazer meu crochê, vou lá me dedicar ao meu crochê, vou aprender pontos novos. Se eu tenho tempo de ficar com os meus filhos, para um pouquinho, interage nas brincadeiras com ele. Então, isso é uma forma de ter saúde mental. Ah, eu não posso mais ir ao meu clube de dança, não posso fazer o meu curso de dança. Então, dança em casa. Ligue uma música bem alta e dança em casa. Dança em casa. Chama quem está junto com você. Vamos dançar. Tem pessoas que gostam de meditar. Ah, eu não posso fazer minha meditação na clínica que eu participava, mas eu posso fazer meditação em casa. Ou seja, tem que encontrar possibilidades, mesmo em tempo de calamidade. Eu falo que nós somos um sujeito da linguagem camaleão. E quanto sujeito camaleão, a gente vai se adaptando às realidades. E muito rápido. O segredo, rápido, a gente nem percebe. E o segredo dessas adaptações é não sofrer. E não sofrer. É isso mesmo. Eu acho que agora é o momento de não sofrer. De não sofrer. Mas aprender essas realidades. Aí o pessoal de casa está perguntando, mas como é que eu faço? Cadê a receita para não sofrer? Ah, não tem receita. Eu não consigo dar uma receita. Você tem aí? Não tem a receita pronta. Mas no seu dia a dia, na sua realidade, você pode pegar o seu mundo e você começar a transformar esse seu mundo como sendo o melhor momento da sua vida. Pronto. É viver, adoro dizer isso, é viver cada dia, cada segundo melhor que o outro. É isso mesmo. Sabe o que eu estou adorando nesse momento de pandemia? Acho que todas as refeições que eu não fiz, que eu cozinhei para a minha família em tempo de mestrado, de doutorado, agora eu estou podendo fazer. Isso. Então, está sendo positivo para mim. Está sendo positivo. Eu acho que tudo aquilo que eu não podia fazer, no sentido de estar dentro de casa, fazer um cafezinho, um bolinho, sabe? Uma canjica, que eu adoro, sou mineira, adoro cozinhar. Tudo aquilo que eu não podia fazer, esse momento pandêmico está me permitindo. Sim. Então, eu penso, não quero ser exemplo, mas eu penso que a gente precisa estabelecer esses lugares, esses gestos melhores para a nossa vida. Isso. É importante quando você fala assim, porque é a capacidade de se reinventar. Nós podemos nos reinventar, podemos aquilo que, muitas vezes, quando a gente está muito ansioso, tudo que a gente tinha com projeto para fazer, a gente não consegue. Aqueles livros que eu queria ler, eu passo o dia todo e não consigo fazer nada. Não consigo buscar aquele livro para ler. Então, a pessoa, ela se aprisiona dentro dela. Então, traços ansiosos, pessoas ansiosas, elas não conseguem dar andamento nos seus objetivos, porque paralisa. E agora tem aquela ansiedade que te impulsiona para a vida, que não deixa você se acomodar, que não deixa tão... Se eu tenho que ler um livro, eu vou começar hoje. E por enquanto eu não terminar o livro, eu não consigo parar. Eu tenho essa ansiedade aí. Que eu falo sempre no consultório, que é a chamada da ansiedade boa. Gente, eu tenho ansiedade boa. Que sorte a minha, porque essa pandemia também eu tenho lido muita coisa. Eu tenho feito uma agendinha assim, tipo, hoje à noite eu vou fazer uma agenda. O que eu vou fazer no meu domingo? Porque eu acho saudável isso. Isso que você falou de fazer a agenda, fazer listas, eu também digo. Porque tem pessoas que dizem assim, Leila, eu não estou conseguindo fazer nada. Eu digo, então vamos fazer listas. Vamos fazer listas de prioridade. Então você acorda pela manhã, então você vai olhar ali a lista do dia. Ah, então hoje eu me comprometi a ler pelo menos três páginas do meu livro favorito. Hoje eu vou ver aquele filme que faz tempo que eu não vejo. E agora nesse momento eu consigo parar um pouquinho e assistir esse filme. Então, e tem pessoas que quando tem esse momento de paralisação, não consegue fazer nada. Paralisa junto. Por quê? Porque quando você tira o direito de ir e vir do ser humano, ele sofre. Com certeza. Entendeu? Ah, então agora nós estamos tendo o lockdown, né? Então as pessoas sofrem. Porque tira o direito delas saírem de ir e vir. Mas é muito importante pra que a gente também se proteja e proteja o outro. E vamos combinar, o ser humano não gosta de ser limitado. Não, não gosta. Tira a liberdade dele, aí sim ele mostra quem ele é. Pronto, gente. Eu bateria um papo com essa mulher mais dez dias. Mas eu não posso cansar você e nem posso cansar a minha convidada. Então, quero te agradecer muito pelos esclarecimentos. Apenas uma dica pra gente finalizar. Dica de como a gente poderia passar melhor o restante ou todo esse tempo de Covid-19. Cuide de você e cuide da sua família. Ó, curtíssima a dica. Pega a dica, siga o nosso canal e siga essa mulher também no Instagram. Gente, vou deixar aí o arroba dela, se já tá aí pra você. Siga no Instagram e é claro, continue pedindo. Inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos conteúdos. Obrigada, doutora. Gratidão. Gratidão a todas as pessoas que nós estamos. Até a gente volta numa próxima sessão. Abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho